Cruzeiro eu sou. Cruzeiro eu sou. Cruzeiro eu sou. Cruzeiro, Cruzeiro, querido, que eu estou batido jamais vencido. Esse é a cidade que mora dentro do meu coração Eu brinco cheio de verdade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro, querido, tô combatido jamais esse gol É cruzeiro, é cruzeiro, é cruzeiro É cruzeiro, é cruzeiro, é cruzeiro Nós somos cruzeiro, é campeão brasileiro Nada mais interessa, nós queremos a festa Ooooooooh 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 O que é isso? 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 Edilson faz o cruzamento! O que é isso? O que é isso? Pinho com a bola, o cruzamento! Eleva! 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 Otero! Amor, Belém! E aqui... Porra! Aqui é campeão! Campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! O que é isso? Campeão, aqui dentro o nosso time é muito forte, as pessoas tem que respeitar a gente, fizeram um primeiro jogo, acharam que já estava ganho e agora quem vai comemorar a gente? Aí, título importante, conseguimos esse título muito importante com o apoio da torcida, todo mundo está de parabéns, tá? Que é Cruzeiro, porra! Cruzeiro, porra! Especialíssimo, é o primeiro dos cinco que nós vamos ganhar esse ano. Campeão, campeão, campeão! Voltei 18, voltou o título. Campeonato Vicente do Acamista, quero agradecer o apoio da nossa torcida, que fez uma grande diferença aqui no Milão. E que nunca deixem de acreditar na gente, a gente vai lutar por vocês, vamos lutar por nós e Cruzeiro é muito forte, estamos juntos. Carambulando mais um, com alegria aqui, gente que merece, é um grupo vitorioso, a gente vive uma família aqui dentro. Quem está com a gente sabe a batalha que era. É um grupo vitorioso, o Cruzeiro tem essa capacidade de virar por títulos e a gente tem mais quatro títulos ainda no ano e eu quero fazer parte dessa história. E agora é feliz, é comemorar, é porque o Cruzeiro mereceu. Foi uma campanha brilhante, merecedora do título e agora tem que dar continuidade porque tem muita coisa pela frente aí. Obrigado a todos vocês, que foram muito importantes para nós, essa semana foi muito difícil, mas nós acreditamos que vamos dar o título para vocês, assim que temos que seguir toda a temporada junta, tudo nosso, nada deles. Fala, torcedor Cruzeiro, essa vitória foi suada, foi com muita atitude, foi com muito orgulho, foi com muito suor nessa camisa. A gente sabe que as adversidades e os problemas acontecem, mas para ser superados, com atitude, com fé, acreditando no trabalho, acreditando em todos, nós hoje, esse título, já fomos campeões brasileiros, Copa do Brasil, já fomos campeões, mas esse título foi especial por causa disso, a superação, a dedicação e acreditarmos e temos a atitude de que o mar se abriria. Nós ficamos felizes hoje, que o mar se abriu com o título na mão pela atitude, por acreditarmos no que nós fizemos durante esses meses e sabemos que, crendo, nós somos mais que vencedores. Deus abençoe, um grande abraço a nós. A gente acreditava muito nessa capacidade que a equipe queria de fazer, a virada diante do Atlético, foi uma semana em que tivemos o nosso tropeço no domingo passado, mas acreditávamos muito em nós. Então tivemos a tranquilidade, trabalhamos para corrigir os erros que cometemos lá e cometemos, e aí tivemos o mérito de, na primeira blitz, que era a intenção estratégica fazer 1x0, e depois jogar os outros minutos todos para fazer o segundo com mais tranquilidade. Isso nos deixa felizes pela conquista, o prêmio, o presente é para o torcedor do Cruzeiro, que veio, que lotou o Mineirão, que acreditou na gente, e eu disse na sexta-feira, pode confiar no nosso grupo, que a gente tem chance de ser campeão e conseguimos, graças a Deus. E aí O campeão voltou, o campeão voltou, o campeão voltou. O campeão voltou Temos campeões e não se esqueçam de querer Nós somos loucos Somos cruzeiros Nós somos loucos Somos cruzeiros Dizem que somos loucos Amamos o cruzeiro que interessa O mundo inteiro tem a cabeça negra Seremos campeões e não se esqueçam de querer Nós somos loucos Somos cruzeiros Nós somos loucos Bênis Não se esqueçam de deixar o chão Não se esqueçam de deixar o chão O Rangapiru nunca fica O Rangapiru nunca fica O Rangapiru não fica É nóis! Tá filmando? Aí, Otero, seu feio. Olha o cheirinho aqui. Hoje é Neneno! Hoje é de ano de futebol! Vou dar uma vez pra você, vou dar uma vez pra você Esse ano vão fazer cinco aniversários Fala Fredão! Esse título aqui é pra você irmão A gente sabe o quanto você trouxe alegria pra esse grupo O quanto você é de grupo e o quanto você batalha Todos nós torcemos por você e essa taça aqui é todos nossa O Fred vai te pegar! 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 As vezes vão ver que pouca gente levanta um troféu de campeão Isso faz parte da minoria Da minoria que nós estamos tendo o prazer de conviver juntos Esse time está se tornando um time campeão Esse grupo O Cruzeiro já foi campeão brasileiro Muitos dos que estão aqui foram bicampeão brasileiro Muitos dos que estão aqui já ganharam outras competições Mas é muito bom o sentimento desse grupo É por isso que eu tinha muita convicção De que nós podíamos reverter essa situação hoje E não adianta falar da boca pra fora Porque a palavra da boca pra fora não tem peso Não tem... Ela não convence ninguém Então não precisávamos chegar aqui hoje e fazer um milagre Não precisávamos O ensinamento da decisão E quase perdemos uma decisão em 12 minutos E nós vamos ficar até arrasados depois do campeonato que a gente fez Então quando chegar numa próxima oportunidade como essa que nós vivemos Nós temos que saber que não se dá o mole que nós demos lá no primeiro jogo da vida Vamos comemorar Porque é muito difícil ser campeão Vamos comemorar Como comemoramos a Copa do Brasil Um pouquinho menos Um pouquinho menos Um pouquinho menos Que sábado Sábado começa o campeonato brasileiro E no campeonato brasileiro tem 15 candidatos ao título E tem 10 candidatos que podem cair Então você sabe como é importante largar bem É importante fazer parte já desde o início da turma da frente Deixa aquilo que nós vivemos aqui juntos Uma pressão de cacete Deixa para os outros Vamos lá Temos qualidade aqui Temos eleito Podemos jogar com qualquer time aqui Se tivermos o comportamento, a dedicação, a entrega que tivemos hoje Podemos ganhar de tal caminho E esse é o grande mérito de poder construir isso E eu me orgulho muito de dirigir vocês como treinador Para conquistar esse título Parabéns E agora Vou repetir aqui aquilo que eu disse lá na entrevista Que eu acho que é uma coisa importante Ganhou o melhor Ganhou o time que fez mais gol Ganhou o time que tomou menos gol Ganhou o time que abriu mais de 10 pontos de diferença na competição O resto é primeiro de abril É isso aí Aplausos 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 Tchau, tchau.